Oi gente, tudo bem? Bom gente, hoje é segunda-feira, tá? Dia 2 de janeiro, tá? Agora são 10 e pouquinho da manhã. Acabamos de tomar café e eu tinha que gravar esse vídeo, gente, porque eu tô com essas coisas aqui pra mostrar pra vocês faz muito tempo. Eu sei que vocês gostam de compras de bazar, compras de brechó, tá? E como o canal começou com compras de bazar e compras de brechó, né? Eu tenho que estar sempre trazendo pra vocês, tá? Fui na feira, né? Na terça-feira que eu falei pra vocês que eu tinha feito compras de bazar, né? E lá me deparei com um galpão, né? Que tinha umas roupas, na verdade uma igreja que tinha umas roupas e aí eu já tava com a mão cheia de sacolas da feira, né? E aí eu fiquei olhando, falei assim, eu precisava mesmo realmente comprar coisas de bazar, porque eu queria mostrar pra vocês, né? Só que esse tempo foi tão corrido que não deu pra mim ir na igreja que eu ia. E aí eu encontrei esse bazar aí, né? E acabei entrando, gente. A primeira mesa que eu entrei tava de 5 reais, tá? Então, às vezes se você entrar num bazar, num brechó, tipo, não vai nas mais caras, né? Mas nas mais baratinhas, porque às vezes tem alguma coisa que te interesse, sabe? Tipo, nem tudo que é caro quer dizer que tem coisa boa. Eu tava lá olhando, perguntei pra senhorinha quanto que era, ela não sabia. Aí eu fui, o rapaz foi e falou que a mesa que a gente tava olhando era de 5 e a outra mesa era de 1 real. Eu não conseguia nem passar direito lá nas mesas lá, né? Com as mãos cheias de sacolas. Mas mesmo assim, acabei indo, coloquei no chão lá e primeiro olhei com as sacolas no chão, no braço, né? E aí depois que eu precisei abrir um saco lá, que ele falou que eu podia derrubar tudo no tapete lá, pra olhar. Mas não, eu achei, eu acho que só uma blusinha só. Uma não, duas blusinhas só que me interessou. Gente, vocês me desculpem o barulho, né? Criança e seu José tá brincando com o caminhão, um monte de brinquedo em cima da cama, tá? Porque senão ele não fica quieto pra mim gravar. E aí, gente, eu acabei, né? Tipo, é... Olhando lá esse saco, não tinha muita coisa, mas as coisas de 1 real, né? E tinha muita coisa legal, só não trouxe mais, por quê? Uma, porque eu tinha ido pra feira. Então, tipo assim, eu não tinha levado o meu dinheiro que eu separei pra comprar roupa de bazar, né? Porque eu gosto de mostrar pra vocês, gosto de mostrar que tem coisa boa em bazar, tá? Fui criada assim, cresci assim, tá? E é isso. E aí, é... Eu não podia gastar também o dinheiro da feira, né, gente? O dinheiro da feira, tipo assim, alimentos pros meus filhos, né? Então, gastei 8 reais, vocês acreditam? 8 reais. 8 peças, praticamente, né? E aí, eu olhando, 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 tinha muita coisa legal, gente. Tipo, blusas novas que nunca foram usadas. Praticamente, duas aqui, é... Que eu comprei duas, não. Mas três aqui estão novíssimas. Eu tenho certeza que elas nem foram usadas, tá? Inclusive, uma que eu postei lá no Instagram, que eu passei o Natal, o Réveillon com ela, tá? Eu amei ela e ela estava novíssima, tá? Todas as peças aqui já estão lavadas, só que eu usei no Réveillon, que não está, né? Porque eu usei, cheguei ontem, então, não tá lavada, tá? Mas vou lavar. É... Então, chegando a enrolação, vamos logo pro vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Você que tem preconceito de comprar roupa em bazar, em brechó, acaba com isso, porque quando tu morrer, não vai... Tu não vai levar nada disso, tá? Então, para de frescura, procura, porque tem muita coisa legal. Muita roupa legal, tá? Muita roupa legal mesmo. Muita roupa que, às vezes, as pessoas nunca usaram, entendeu? Então, tipo assim, não é roupa de morto. O morto não vai voltar pra buscar a roupa que tu comprou, né? Então, é isso. Chegando de enrolação, bora logo pro vídeo. Vou começar por esse macaquinho aqui, gente, ó. Como eu falei pra vocês, todas estão lavadas. Eu lavei, tá? Higienizei e passei também, gente, ó. Esse macaquinho aqui, ó. Esse macaquinho, como eu falei pra vocês, tem coisas boas e tem coisas, né? Que a gente tem que dar um jeitinho, né? Vamos lá. Esse macaquinho, o que acontece? Ele tava com coisa aqui de apertar. Tinha um negocinho aqui de apertar, não é? E tava quebrado. Um tava bom e o outro tava quebrado. E eu só vi, gente, quando eu cheguei em casa. Isso é uma dica muito boa. Olha a peça toda. Como eu estava com a mão ocupada, né? A mão ocupada, com pressa, né? Porque a pressa é inimiga da perfeição. E aí, o que acontece? Cheguei em casa, foi que eu vi, tá? Mas eu ia trazer ele do mesmo jeito, tá? E eu coloquei e ficou perfeito em mim, tá? Peça única, dá muito pra eu ficar em casa. Tá? Eu costurei, eu quebrei o outro que estava bom. E arrumei aqui, ó. Costurei, ó. Tá? Dei uns pontinhos aqui, ó. E eu uso em casa, gente. Eu não ligo não. Sabe por quê? Porque praticamente a maioria das coisas, assim, que às vezes eu compro, eu tô precisando muito de roupa de ficar em casa, tá? Então, agora eu tenho que ir depois comprar shortinho, sabe? Sem ser short jeans. Porque short jeans, às vezes, você tá na vibe de não querer nada que te aperte. Entendeu? Então, tipo assim, eu preciso comprar uns shorts de elásticos, essas coisas assim. Porque eu só tenho um de elástico azul que vocês estão cansadas de me ver, né? Ou shorts de pijama, né? De oncinha, roxo de oncinha. Entendeu? E aí, esse daqui foi um real, gente. Tirando isso, gente, ele está intacto, tá? Cheiroso, porque eu lavei tudo, passei tudo, né? Pra poder higienizar, né? Batar bactérias. Afinal de contas, fica lá com um monte de roupa, né? Então, é isso. Outra peça, gente. Eu peguei essa camiseta. Eu amo camiseta, ó. Tá vendo? Da Calvin Klein, ó. Preta. Ela está, tipo assim, meia surradinha. Mas pra mim, usar em casa, eu amo usar com short jeans, com calça também. Eu amo. Tá, ó. Tipo uma calça jeans e um tênis, eu gosto bastante. Ó, mãe. Que dedo. Tá. Preta, com esses detalhes aqui. Meio preto ou cinza, mas claro, tá vendo? Vocês podem ver que ela está passada, ó, as marquinhas aqui, ó, que eu passei, tá? O único defeito dela, que eu vi também em casa, foi só como que está descosturando aqui, ó. Tá vendo o buraquinho? Mas não tem problema, não. Depois eu vou pegar uma linha e costurar, né? E é isso. Mas ela está muito boazinha, gente, tá? Ó, eu, na pressa, lavei com outras roupas pra deixar já pronto pra mostrar pra vocês, pra não demorar pra gravar vídeo, tá? Meu intuito era gravar o último vídeo de 2023. Mas como eu não consegui, esse é o primeiro vídeo de compras de bazar do ano de 2023. Não, é pra me gravar em 2022, gente. Não consegui. Mas tô gravando em 2023, tá? Outra peça também é essa daqui, gente, ó. Eu gostei dela porque eu ganhei um chinelo, né? Parecido com essas cores aqui. É rosa, laranja, azul, branco, tá? Mas o laranja aí na câmera tá bem vivo, mas não é assim não, tá, gente? Vendo. E é como se fosse um cropped, ó. Amarro, ó. Tá vendo? O tecido dele, gente, é como se fosse linho. Ó, é da Marisa, ó. Número 38. É como se fosse linho, gente. Linho, mas ele tem uma... Dá uma esticadinha, sabe? Mas muito bonitinho. Eu comprei porque eu ia passar o Natal com ela, mas acabei nem passando. Tá? Como a gente ia pra casa, tipo, de... Pessoas de outra família, assim, não era a minha casa. Então, eu não me senti confortável de colocar uma blusinha que amarrasse, tá? A outra também que eu peguei foi pra Júlia, ó. Ó. Esse bórezinho aqui, bórez, bórez não, cropped, sei lá o que, ó. Com as mangas, assim, grandes, tá vendo? Acho que dá em mim, gente. Ó isso. Acho que dá em mim, hein, Júlia? Perdeu. Eu não vi, não, que eu não vou experimentar ele. O defeito desse daqui, gente, eu acho que ele tinha bojo, tá? Ele tava, ó, rasgado aqui, tá vendo? Eu tive que costurar. Então, ó, tem uma parte do bojo aqui, tá vendo? Alguém tirou o bojo, tá? Então, tava rasgado o forno. O que que eu fiz? Eu peguei e costurei aqui dentro. Mas por fora, ele tá perfeito, sabe? Perfeito mesmo. Aí, eu peguei pra Júlia. Como a Júlia tá ficando mocinha já, eu peguei pra ela, ó. Tá? Eu acho que eu peguei pra ela, gente. Lembrando que todas as peças foram real cada um, tá, Júlia? Outra que eu peguei também, tá, Júlia? Foi essa pretinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como eu falei pra vocês, gente, essa daqui, ela tava novinha. Só que como eu falei pra vocês, tipo, é... Eu lavei correndo pra dar tempo mostrar pra vocês, né, ó. Mas... A próxima lavada, eu lavo só com roupa preta e aí saem os pelos, tá vendo? Ó. Aqui. E aí, ela tem a manga assim, ó. As mangas, ó. Tá vendo? Assim. É como se fosse um croppedzinho. É mais curtinha, sabe? Foi um real também. Mas ela tava novíssima. Eu acho que ninguém usou ela, não. Tá? Eu acho... Só tem os pelinhos, porque eu lavei com outras roupas, né? Com outras roupas, não. Na verdade, eu lavei todas elas juntas, tá? Outra também é esse cropped aqui, ó. Um croppedzinho, ó. Lindo. Ó. Esse daqui também tava novíssimo, gente. Parecia que não tinha sido usado, ó. Tipo assim, ela não tinha nem marca de que tinha sido lavado alguma vez na vida. Eu juro pra vocês, ó. Tá? Ô, do lindo. A mamãe está grafando. Aí, a outra peça foi essa. Lindo. Pronto. Essa camiseta aqui, gente. Ela tá amassada. Ganhou? Ó. Ela é M. Eu achei um M muito grande. Tá? Ó. Porque pra mim, eu acho que essa blusa seria G, não M. E aí, tá escrito, ranço instalado com sucesso. Tá? Eu amei. E ela estava novíssima. Juro pra vocês. Novíssima. É um rosa. Tá mostrando um vermelho. Na foto que eu tirei também, ficou essa cor. Mas é um rosa. Rosa tipo chiclete, sabe? E eu amei. Amei, amei mesmo. É da Marisa também. Marisa Atitudes. Ó, legal isso. Tá? Vai. Essa daqui eu vou colocar pra lá, que é pra lavar. E a última, gente, era pra eu ter passado o Réveillon também, mas eu fiquei com medo de sujar, né? Essa daqui. Olha essa. Nova. Vocês não têm noção. Essa daqui tava nova. E ela ainda continua nova, porque eu ainda não usei, ó. Nova. Gente, juro pra vocês. Nova, nova. A senhorinha que pegou lá, ficou olhando, mas ela não gosta dessas coisas assim. Ela falou, olha, tá novinha. Aí eu fui, peguei, falei assim, ó, vou levar essa. Tipo, mas eu acho que eu fui até daquelas lojinhas de 10 reais, sabe? Porque, ó, aqui na manga, ó, não foi feita a barra, ó. Ou a barra, ou foi cortado, não sei. Ó, aqui não tem barra, tá vendo? Já na frente vai ter esse babadinho aqui, ó. Tá vendo, ó? E essa assim, ó. Lindo! A mamãe tá gravando. Tá? Essa daqui, gente, ela estava novinha, novinha, novinha mesmo, tá? Bom, gente, esse daqui foi o uso de comprinhas, tá? Mas, pra gente, eu vou fazer mais. Porque eu tô precisando de blusinhas pra sair. Tô precisando de blusas mesmo de ficar em casa, short, tá? Gente, vocês me perdoem pelo barulho, tá? Mas seu José, quando ele começa a brincar com o caminhão dele, ele sai vendendo gás, sai vendendo ovo, sai vendendo tudo no caminhão dele, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Desculpa o barulho, mas pra quem tem criança em casa, sabe como que é gravar, né? Então, férias é assim mesmo, tá bom? Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? Quando vocês se inscreverem no canal, vocês apertam o sininho de todas as notificações, gente, porque senão não vai constar como inscrito, o YouTube vai derrubar depois, tá? Então, peço que vocês se inscrevam direito pra não perder nenhuma notificação, tá? Curte, compartilha, faz aí Maratona G Silva, que tem muita coisa legal. Se você gosta de vídeo de compra de bazar, de brechó, Aí nos meus vídeos tem vídeos antigos, ó. Assiste pra vocês verem quantas coisas legais dá pra comprar no bazar ou no brechó, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau e até o próximo vídeo.